Será que dá pra lavar a cabeça com sabonete natural? Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal Malsimu e se você gostar do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar nas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. A gente sempre tem dicas bacanas aqui de cosmética natural, de limpeza pra sua casa, de uma forma que venha tanto te ajudar, te dar ânimo na hora da limpeza, como também fazer bem para a sua família e para o meio ambiente. Deixe aqui seu comentário, inclusive o vídeo de hoje é fruto de alguns comentários que às vezes eu respondo no canal, então é sempre útil. A plataforma, o YouTube, sempre vê também, conforme você interage com a gente aqui, dando seu like, fazendo um comentário e tal, às vezes até um emoji que você faça, um olá e tal, ajuda, eles veem que o vídeo é relevante e isso impulsiona o canal. Então, como eu disse antes, algumas pessoas perguntaram ali nos comentários, mais de uma vez já veio essa questão, Ah, mas qual é a diferença de xampunete para sabonete? Será que eu posso lavar a cabeça com sabonete natural e tal? E sim, você pode lavar a cabeça com sabonete natural. Quando eu comecei lá atrás, usando a cosmética natural, quando eu comecei a abrir os meus olhos, quando eu comecei a ter um pouco mais de informação sobre essa cosmética que você encontra aí, essa cosmética que cerca aqui o nosso meio, que usa, de repente, até uma química que, no dia a dia ali e no constante uso que a gente faz dela, muitas vezes não faz nem bem para a gente, para o nosso ambiente aqui e para o meio ambiente. Quando eu comecei a obter informação a esse respeito e tal, e quis mudar para uma cosmética mais natural, o meu primeiro passo foi usar lá atrás um sabonete natural. Tem até um vídeo onde eu mostro como eu fiz, porque algumas pessoas perguntaram, algumas pessoas de cara não querem investir assim e fazer. A gente tem aqui vários vídeos ensinando como fazer o xampu sólido, o xampu natural. Mas, de repente, a pessoa está começando agora, está fazendo como eu fiz há uns anos atrás, e ela quer ir aos poucos e tal. Então, o que acontece? Eu até ensinei nesse vídeo que eu diluía, e era o que eu fazia, eu peguei um sabonete, eu comecei até, não era nem com castilha, eu usei um sabonete de glicerina, diluí com chá de alecrim, e coloquei lá um óleo de oliva, chacoalhei, cada vez que eu usava, chacoalhava e usava no meu cabelo. Dá para fazer isso? Ou dá para usar direto, por exemplo, que nem eu tenho aqui um sabonete de castilha, o de castilha, ele é 100% óleo de oliva. Tem vídeo no canal ensinando como fazer, é um sabonete maravilhoso. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que, embora ele seja um excelente sabonete, e até aquele shampoo líquido que eu fazia, que eu pegava e ralava um sabonete parecido com esse daqui, ralava, diluía no chá de alecrim e tal, embora na época ali, foi o suficiente, para mim foi ali um divisor de águas, na verdade, eu comecei usando o bicarbonato de sódio, e depois eu fui para esse sabonete e tal. Hoje em dia, eu vou mais para o shampoo natural. Por quê? Porque o shampoo natural, ele contém, um exemplo é esse daqui, que eu fiz de abacate recentemente, é um dos últimos vídeos nossos, é um champonete. O champonete é um shampoo que você pode fazer também de sabonete. Então, qual é a diferença aqui? Esse aqui, por exemplo, é 100% óleo de oliva. Ele não tem manteiga de karité, ele não tem manteiga de ucuba, ele não tem nenhum óleo assim, excepcional, não tem um óleo de abacate. E esses óleos, embora o óleo de oliva seja excelente, eu, por exemplo, hoje em dia, eu noto a diferença. Por exemplo, aqui no meu cabelo agora, eu estou usando um, que é um que eu também ensinei no canal, que é o de copaíba. Quando eu uso esse aqui, o meu cabelo, hoje em dia, ele fica meio duro. Antes eu não notava, porque eu estava começando, eu queria uma mudança e tal, né? Eu notei na época que o meu cabelo começou a ficar mais forte, né? Porque antes eu usava um shampoo, qualquer shampoo, do mais barato ao mais caro, ficava, as três primeiras vezes que eu usava, ótimo. Depois, o cabelo colava na cabeça. E como eu tenho cinco fios, o colado na cabeça, significa que é problema para mim, né? Então, o que acontece? Quando eu uso hoje um shampoo desse daqui, eu vejo uma grande diferença em relação a esse. Então, em teoria, você pode usar, você está chegando agora, está chegando, caiu de paraquedas no canal, viu um monte de coisa, Ah, eu não quero investir, é caro. Teve até um comentário, que falou assim, Puxa, você ensina champonetes muito caros, né? Eu entendo que, para quem está começando, porque eu também não comecei assim, de repente, investir em um montão de manteiga, que às vezes a pessoa nunca nem ouviu falar, pode ser, assim, um pouco assustador. Mas, é o que eu indico, olha, começa, de repente, lá, como sabonete natural mesmo, e dilui, e coloca lá uma colher de óleo de oliva, ou óleo de coco, ou óleo de coco, às vezes, até ele fica sólido, né? Problema. Eu usei, para mim, na época, eu usei o de oliva, mas dá para você usar, hoje em dia, eu uso muito mais, até o óleo de girassol. Então, quer dizer, dá para usar? Dá. Mas, se fosse, para eu preferir, porque, por exemplo, esse aqui, que eu fiz de abertura, abacate, né? Eu fiz o básico dele, normalmente, a mesma coisa, eu uso cinco óleos, né? Se você olhar ali no canal, se você ver, na descrição, normalmente, eu uso de quatro a cinco óleos. E daí, eu acrescento sempre, um óleo especial. Nesse caso aqui, eu, além de colocar o abacate mesmo, eu ainda acrescentei, o óleo de abacate, e a manteiga de karité, que faz uma grande diferença. Eu, pelo menos, eu sinto uma grande, grande diferença quando um champunete tem manteiga de karité e quando não tem. Ou, pelo menos, a uku uba, que é uma outra manteiga a qual eu me adapto muito bem. Então, eu sinto uma grande diferença. Então, hoje em dia, eu uso esse aqui, de vez em quando, está lá no banheiro, acabou o outro e é o único que tem lá no chuveiro. Às vezes, acontece assim, eu vou e uso, mas eu não gosto muito do efeito. Então, em teoria, é como eu estou te dizendo, dá para usar? Dá para usar. Eu ainda acho que é melhor do que você usar essa química que, aos poucos, vai danificando o teu corpo, é cheio de perfume, é cheio de parabéns, meu cachorro está tomando água, é cheio de parabéns, é cheio de elementos ali que, com o tempo, às vezes, você usar uma vez, não faz mal, mas você usando durante anos aquela química ali, por exemplo, eu tenho um problema hereditário no cabelo, eu perdi muito cabelo e tal, é uma questão hereditária. Tem solução? Não. Mas, se eu tivesse conhecimento da cosmética natural lá atrás, quando eu passei, comecei a perder o cabelo, eu teria preservado mais fios, com certeza. Com certeza, com certeza, com certeza. Por quê? Porque eu vejo hoje o resultado no meu cabelo em relação a um shampoo natural, um shampoo que, a um shampoo natural não, um shampoo que você vê vendendo por aí, ou até um shampoo muito caro, comprado numa loja de cosmética caro. Então, espero que tenha respondido, a questão, que às vezes, muitas pessoas perguntam hoje, eu comecei, estava quietinha, comecei a ver o vídeo, começou a fazer barulho. Então, eu espero que tenha respondido a pergunta, de algumas pessoas que têm dúvidas e tal. Aqui no canal, tem vários vídeos te ensinando como fazer shampoos, como fazer sabonetes. Só um cuidado, tem até um sabonete. Você sempre veja o vídeo inteiro e veja as explicações que eu dou. Teve um sabonete que eu inserei no canal que jamais eu colocaria no meu cabelo. Não há uma comprovação científica pelo que eu vi, mas é esse aqui de açafrão. Então, tem várias receitinhas e formulazinhas na internet dizendo que o açafrão é para você perder peso. Então, eu não conheço nenhuma comprovação, usei no corpo, não fez diferença nenhuma, mas, eu não uso no cabelo. Eu não arrisco. Então, esse seria o único sabonete que eu jamais usaria no meu cabelo. Ainda mais eu aqui tendo cinco fios, não posso me dar o luxo de perder nenhum. Então, assim, veja as explicações no vídeo que a gente dá aqui no canal e tal. E, fica aí a dica. Espero que tenha solucionado a dúvida de algumas pessoas, que algumas pessoas têm. Enfim, até a próxima.